Cinco coisas para fazer no final do domingo 1 Assistir TV 2 Arrumar a casa depois que os parentes foram embora 3 Imaginar como seria bom o domingo sem a segunda-feira 4 Não fazer nada, nada, nada 5 Dar muita risada na internet sem nem mesmo ter gostado 5 Obrigado.